Talvez você quer demais, né? Vai, sobe essa parte dessa ponta aqui na frente. É, boa, vai! Aqui, aqui, aqui! Tá vendo outra? Não, não é então por essa, caramba, boa! Você tá brincando comigo, né? Fala aí, galerinha! Beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui, galera. Porém, esse vídeo aqui eu não tô sozinho. Por que que eu não tô sozinho? Porque tá com eu, tá bastado! Eu tô com essa pessoa, mas não é só eu mesmo! Exatamente, galera! Então, só que o Afrinho também, ele não vai tá falando todo... Aliás, ele vai tá falando toda hora, eu minto! Só que Afrinho... Eu não vou jogar, galera, eu não vou jogar, porque agora eu estou fazendo um suicídio aqui em massa. Pode fazer, então, Afrinho. Pode fazer. Suicídio e tem uma dentro pra você, viu, Michael? Ô, Michael! Ô, louco! Sério? Aruan... Eu tava lá no time... Azul. Eu deixei um negócio lá na minha ilha pra você, entendeu? Eu deixei todos os meus itens no baú, você vai ter que ir lá buscar. Entendi. Mas explica pra galera como é que vai funcionar esse negócio. Galera, seguinte, eu estou de Steve. O Afrinho acabou de morrer. Por quê? Simplesmente porque a gente perdeu no Survival Lucky lá do Edu. E... E o que, Afrinho? E eu sou um controle, galera. Assim, a gente vai rolando aqui. Eu sou o controle e ele é o Steve. Tipo, eu sou o controle Xbox e ele é o Steve do Minecraft, sabe? Exatamente. Então o Afrinho vai praticamente falar tudo pra fazer e agora, por exemplo, eu tô pelado. Sim. Afrinho, vai. Ó. Primeiro, veste sua roupa aí, né? Que você não vai ficar pelado no negócio, né? No rolê, né, parça? Estou vestindo. Veste aí que eu não quero ficar andando com pessoas peladas assim, com as coisas balançando. A espada pra colocar num... É, Arun. A espada num... Caramba. Isso aí já cai demais, né, parça? Tá. Já tô pronto. Já tá pronto, então? Você vai vim pra essa ilha aqui, Arun. Ó, ó. Primeiro... Não, pera aí. Vira pra esquerda, vira pra direita. Vira pra esquerda. Sai. E vira pra esquerda. Virei pra esquerda. É. Mano, então vai ficar demais, né? Vai, sobe essa ponta aqui na frente. É, boa! Vai! Aqui, aqui, aqui. Tá vendo outra? Não, né? Então por essa, caramba. Boa! Você tá brincando comigo, né? Tá. Cheguei aqui. Pode comer maçã? Não, não mandei. Eita, eu comi sem querer. Então, ó, Arun. Vai ser o seguinte. Hã? Você tem que achar a Ilha dos Azuis porque tem um baú lá no azul que tá cheio de coisa. E aonde que é a Ilha dos Azuis? Primeiro só... Vai nessa ilha aqui, ó. Vai, continua aqui pela ponte. Tô continuando. Corre, correndo, correndo. Correndo, pulando, pulando. Tá. Vai, agora vira aí à esquerda. Virei. Sobe aí. Boa, vai, continua. Tô indo, tô indo. E vai lá na ilha do canto direito, talvez seja essa, eu não lembro se é essa minha. Grande direito, tô chegando. Tá. Essa aqui. Vê se é essa aí. Tem coisa no baú? Não. Então não é essa, Arun. Vai, tem que sair, tem que ir pro outro lá. Ó, tem um cara do azul ali, ó. Já tá vendo? Ali, o de azul? Aí você vai ter que matar ele, Arun. Vou ter que matar ele. Não, assim, não chama atenção, não. Ah, agora eu já chamei. Pode tacar uma flecha então pra ele cair? Pode tacar, mas sai daí porque se alguém tacar uma flecha... Bom, Arun, você é muito bom, cara. Sou muito bom. Tá. Aê, nossa. Na verdade sou eu, né? Eu que tô controlando, galera. Vai, Arun. Vai pra essa ponte, vai. Corre. Meu Deus, pera aí. Eu tô sozinho, Afrin. Pera, eu tenho que... Não! Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Ah, cheguei agora. Vira pra esquerda, esquerda, esquerda. Virei. Parkour, parkour, parkour. Passei. Continua. Agora vai pra terra e sobe pela ponte de terra. Aí não, sobe pela ponte de terra, vai. Vai. Boa. Agora vai lá naquela casinha do canto e vê se tem lá. Você se esmou com esse baú do canto, né? Claro, esse baú tá cheio dos segredos, parça. Você não tá ligado. Cheguei aqui. É esse? Tem quatro blocos de gelo, um bloco de... Um negócio de água. Tem todas as roupas, tudo? Não. Ih, Arun também não é esse, parça. Também não é esse. Você vai ter que ir na outra ilha, na próxima. Então já sabe, né? Na outra ilha? Meu Deus, só tem uma pessoa, Afrin. Ela vai querer vir pra cima de mim. Só tem uma pessoa. Vai, Arun. Não importa. Matar não é importante, vai. Tô entendendo, vai. Tô indo. Vai, vai. Sobe. Sobe, Arun. Não, pera, pera, pera. Antes você tem que fazer a dancinha da ponte. Qual que é a dancinha da ponte? Você tem que chegar até o meio da ponte e começar a dançar com o shift e rodar pra um lado e rodar pro outro. Isso é F5. Então vai. Rodei de F5. Vai. Agora fica segurando o shift assim. Tick-tick-tick-tick. Apertando. Tick-tick-tick-tick Pronto, agora pode continuar. Se não, não ia dar certo. Entendeu? 회 Ready. Você faz isso agora? Você faz isso. Ne Skywars? Eu faço. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Senão os Itters não iam estar lá. Entendi. Agora você vai ver o que vai estar nesse baú. E se não tiver aqui? Claro que vai estar. É a última ilha que falta. Ah, Fren. Ah. Tem um peitoral de ouro Um negócio de ouro Nossa, e tem uma porção aqui de velocidade Tem todos os itens de uma pessoa? Tem Então, é isso aí, foi esse baú Eu falei que a dancinha dá certo, tá vendo? Você tá de brincadeira que eu vim aqui Por causa de um peito de tu De full omelete Mano, quem é o controle? Ah, entendi, então, tá Eu tenho uma porção na mão Tá, beleza, bebe ela já aí Pra pegar aquela agilidade básica Eu tô avistando ali no grau a pessoa, hein Então, mano, vai lá sem dó nem piedade Vai, Aruan Mas peraí, como é que eu vou pra lá? De ponte ou de enderpeel? Ahn... De... De enderpeel Enderpeel, entendi Entendeu? Então eu quero dizer que eu vou na ponte E depois eu taco enderpeel É isso? Não, você vai na ponte e continua na ponte Se você caiu, você taca enderpeel Entendeu? Então pronto Já cheguei aqui na ponte Ah, continua andando Correndo Correndo, Aruan Correndo, correndo Não, trotando, trotando Trotando Cheguei Então agora você vai nele Não, não de enderpeel Tem que ir de ponte E cadê o menino? Cadê você? Cadê o menino? Ele tá lá em cima do negócio, Aruan Sobe Sobe Sobe, que nem doido, vai Sobe, sobe, sobe Como é que sobe? Pode subir de... De bloco, de bloco, vai De bloco Pega o bloco na mão De bloco mesmo? Não, mano Você vai subir de quê? De linha, vai Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Meu Deus do céu Vai, vai, Aruan Você consegue Travou, travou, travou Ah, dá o desvio Come a maçã Engole o... Ó, jibre, 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 jibre Aê Foi a dancinha da ponte Prouxa Eu não acredito nisso Frebkes Eu não acredito nisso Por quê? A gente ganhou Lógico que ganhou eu Seu controle, parça Então tá bom Quero ver se você vai ganhar, então Bom, galera Regras iguais Então, Afrin Pode começar Primeiro você vai pegar Seus itens aí Sei que faz tudo bonito e gostoso E depois você vai ir para a ilha Do canto direito Por que do canto direito? Porque era que eu tava Até eu caí agora, né Porque eu pensei que eu já tava voando Não falei nada, tá No canto direito Não pode dar uma flechada ali naquele cara? Não pode não Caramba, viu Tá difícil, hein Canto direito Essa aqui Que eu tô indo Ô Cadê... Peraí, cadê você? Deixa eu ver se... Cadê você vermelha Aqui, Aruan Nossa, agora que eu vi, meu Entendeu? É meus itens aí, parção Nossa, que bonito Não é de qualquer um, não É meu Ah, entendi Ó Tá, beleza, Aruan Febrex Aproveita já a ponte do seu amigo O que você vai fazer Você... Ó Não, não aí, caramba A ponte do seu amigo Aqui, aqui Vem pro meio Anda pro meio Vai Beleza Agora, mano Vai rápido, louco Loco, louco Tô chegando Vai, só pulando, vai Só pulando, só pulando, só pulando Só pulando, só pulando Já vem, já vem Já bate, já bate, já bate Já bate, já mata Vai, já mata, Aruan, vai Vai Eita, ele vai fugir Ele vai fugir Mano, corre atrás dele, Aruan Vai Vai, Aruan, boa Pula, não erra para o cu Boa Acredita em você, garoto Vai, que nem seu pai acreditou Ele morreu Boa Boa, Aruan Já volta pro meio Já volta pro meio Come, come, come Come e já volta pro meio Boa Não, sem botar bloco Sem botar bloco Oh, meu Deus, você tá mentira Sem botar bloco Sem botar bloco Boa, Aruan Vai, você consegue, mano Mata os dois Ai Aê, boa, Aruan Que cago O que que cê fez Opa, é isso Vai com a maçanha, vai pro meio Volta ali A maçanha atrás Que pro meio, caramba Tem um cara aqui Não interessa Atrás, atrás, atrás Corre, corre, corre Corre, corre, corre É, pra aí, vai, vai, vai Corre pra você quiser, mano Só corre Precisa correr pra sobreviver Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Volta pro T, quando chegar lá Ah, beleza O cara parou já Ele morreu Que burro Ele morreu? Morreu Volta, volta Pra pegar o T Volta pra pegar o T Vai, 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 vai Calma, calma, calma Eu acho que os itens sumiram Eu acho que já roubaram Derrubaram? Roubaram Você tem maçã? Não Quem é maçã não sabe disso, né? Não Agora seus inimigos tem maçã Tá, beleza Vai aqui embaixo Ver se tem a mesa de encantamento aqui Tem Tem, tem porque a zanta deixaram Boa Boa, Aruan Tá Vai, agora você Encanta com 3, 7 ou 12 Mano É Com Você tem quantos SP? 31 Com 12, parça Vai, 12 Kinoak Back 1 Nossa, Kinoak Break Boa, vai Agora o resto Encanta a sua armadura toda Tem que encantar tudo Pra poder ficar break, sabe? Muito breakão Mas não Com menos Com o que tiver menos de encantamento, sabe? Um Break Protection Boa Olha, olha Esse você vai ganhar Você vai ganhar Porque é break Você viu Um break Entendi É um break já Boa, já virou um break, mano Agora Já encantou o peitoral? Encanta o peitoral O peitoral é o mais importante de todos Você sabe disso, né? Calma, vou encantar agora Que cabra da pé Ó, não Encanta rápido Você tá muito devagar Os caras já tão chegando lá em cima Vai rolar um atamato Tira o porrada de bamba Então vai Complicado, sabe? Nossa senhora Esse negócio de encantar Realmente eu tô Muito mal Tá, ó, ó Ó, ó Encantei Vai, agora Agora sai daí E sobe como se não houvesse amanhã Pera aí, falta a bota Ah, esqueci de a bota Vai Ah, fica assim em bota mesmo Vai que se lasque Entendi Onde que eu tô? Você tá no meio, burro Tá, mas pra onde que eu vou? Ah, então Você vai ter que subir Sobe com o bloco, vai Com o bloco? Mano, por que com o bloco? Tá Tô subindo Por que que controla sou eu? Então você fica Ah, então entendi Fica calazinho Ó, o cara ali em cima O cara ali em cima Aonde, aonde? Aí Aí, os dois Os dois Aí, foi pra outra ilha O outro Ah, tem Ah, shift Fica de shift Fica de shift Shift Mata Que break Que noque break Boa Nossa Vai Mano Você tá ligado que você vai ter Você que é o enderpeel? Não, né O cara ali Explodiu a ponte Eu não tô vendo ele Mano, ele Ele tá invisível pra você? Aonde que ele tá? Só fala pra mim Ele tá no lado direito Da De quem Não, no meio No meio No meio Ah Nem na casinha do meio Eu tô só vendo ele Quebrar os blocos Mas eu não tô vendo ele Está invisível Agora, Afrin Você vai ter que me guiar E me controlar Ao mesmo tempo Então Vai ser o seguinte, Arron Primeiro vira pro seu lado esquerdo Virei Vai pra aquela ponte Vai, vai pra essa ponte aí Tô indo Vai pra essa ponte Tem que fazer parkour? Ah, não Pode botar bloco Seja confiante Tá bom Aí, boa, boa Nossa senhora Quase que eu morri Fale Vai, continua Continua, continua Não pega nem o baú Meu Deus do céu Tá Não tem nada Já pegaram as coisas boas Enfim Vai pra casa do lado direito Lado direito Não, não Não pro outro lado, burro Pra cá É Aí, vai Boa, Arron Aqui é esquerdo, seu burro Depende do seu ângulo de vista Do meio a direito Entra dentro da casa Dentro da casa? Entrei É Olha se lá embaixo Lá embaixo ela tem Não tem Trash of Redstone, não Beleza, Arron Enche tudo aí embaixo Tendo T Aqui? Embaixo, é Embaixo Tudo tendo T Meu Deus do céu Olha essas jogadas Tá A gente tudo tem que ter Assim vai ser o único jeito de você matar o cara, tá? Enche Faz uma saída aí por baixo pra você ir pra outro lugar Meu Deus do céu E pra atacar enderpeel no meio, em qualquer lugar que você quiser Oh meu Deus Não, não tô entendendo Calma Tem que fazer uma saída, um plano B aí Você não vai sair pelas escadas Você vai ter que subir por aí Tá Pronto Beleza E quebra a escada Quebra a escada Peraí, peraí, peraí Você tá olhando ele, né? Tô olhando, lógico Então tá bom Pera Ah, tá Tô olhando, tô olhando Pronto Pronto Quebrou a escada? Ainda não Quebrei agora Beleza Agora vai lá pela sua saída do plano B E faz meio que uma pontezinha aqui Faz uma escadinha pra você subir aqui nos outros Na outra ilha lá, tá ligado? Entendi Tô fazendo Já pra cá Vai É, boa Continua, Arwan Vai Faz reto agora Aí, boa Pronto Beleza, Arwan Frebrex Aí depois você vai ter que ir pro meio e tacar enderpeel Mas isso só depois que o cara ir pra ir, tá ligado? Entendi E ele tá vindo? Já, já ele vai ir Já, já ele vai vir Você tá controlando ele também? É, eu controlo dois em um Ah, entendi Você deu o player dois em um Fala pra baixo Você precisa ir lá pra baixo Você precisa ir lá pra baixo Agora? É agora Fica lá embaixo Tá, cheguei Ó, tá sem escada? Não tá sem escada? Tá Beleza Ó Pera, quebra essa primeira tendo T aqui Que ele não pode ver se tem T Que primeira tendo T? Essa aqui? É, que senão ele vai ver Quando ele for descer, sabe? Ah, boa É só essas mesmo Tá Beleza Aí, Arwan O ideal E você sabe o quê? O quê? Você dá um jeito de tampar esse aqui Quando ele entrasse, tá? Mas só que não vai dar, né, mano? Eu vou tampar ele aqui, ó Você consegue tampar ele aí? Meu Deus, eu tô vindo ele Ai, meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo, Arwan Fica aí embaixo Fica aí embaixo Tô aqui Fica aí Tô aqui Fica aí Ó, Afren Você tá me deixando curio Existidor? Agora eu Ai, que bosta Não funcionou a minha estratégia da TNP? Ah, não gostei não desse cara Ah, que filho da mãe, mano Esse tem um bonito Esse é tipo o rei, mandadeiro, sabe? Nossa Eu quero ir mais outro Porque eu quero pegar alguém na minha armadilha Então tá bom Galera Chegamos aqui Em mais um PVP Afren É com você de novo Como assim? Eu só posso falar o que eu comer Não tô entendendo Agora eu tenho que engolir Calma Tá, eu posso pegar os itens enquanto isso? Pega os itens e vai pra ilha do canto Vai pra ilha do canto Tá, peguei os itens Coloquei aqui tudo bonitinho Vou pra ilha do canto Qual do canto? Bom Se eu já tô em um canto Você só pode tá em outro Isso mesmo É Nossa, você é um bom controlinho Mó bonitinho, Afren Você não tinha me visto ainda, né? Agora você me viu Mas tchau Beijo Fui Nossa Tá, o que eu faço aqui? Pega os itens do baú Meu itens tá tudo lá Tá, peguei Nossa, você tem maçã dourada Que bonito, Afren Aruan Tem um cara aí Tem um cara aqui, Aruan Tem um inimigo Inimigo O que eu faço? Mata, mata, mata Ai Ah, é amigo Afren É seu daltônico Ah, você é daltônico Meu Deus Eu falei que não era pra sair No time dessas coisas Você foi? Posso ver como minha maçã Então, pelo menos? Não Primeiro você vai ter que Come a maçã Mas enfim, vai lá embaixo Abre um pouco de espaço Pra você encher TNT lá Que vai funcionar A estratégia da TNT Você ainda quer aquela estratégia Eu entendi Vai ser Você acha que a gente Vem aqui à toa? Não vemos à toa O moleque tá aqui agora Coitado Agora o moleque não consegue subir Eu vou encher isso aqui Ah, não dá pra encher ainda Então, calma Eu vou fazer aqui já A minha saída estratégica Beleza? Eu vou fazer Aham Eu tô comendo Tá? Ah, afren Vai avistando aí Pra ver se tem pessoa aí Aruan, aruan, aruan O que? Tava no fluxo Ah, meu Deus Avistei a novinha No grau Ah, afren Vai lá Ele caga Até no meu No meu coisa Tá de brincadeira comigo Claro, eu comendo no vídeo mesmo, galera Tô comendo aquele pão gostoso Agora com queijo Não, queijunto e preso Queijunto e preso? Queijunto e preso Entendi Aquele pão gostoso Queijunto e preso e manteiga Muito delícia Tá, afren Ó, não dá pra ver ninguém Coloca a TNT Que o negócio tá ficando bruto Já que já tem gente Querendo vir pra sua residência Peraí, peraí Ele tá travado Aí, pronto Já pode colocar a TNT? Coloquei Colocou? Tipo, abriu mais espaço aí embaixo Tá? Pra poder colocar? Abri Abra mais as paredes aí, ó Tô vendo que tem espaço aí Do seu lado direito Quebra esse bloco do lado direito Esse aqui? É Quebrei Agora quebrei Tipo, meio que Seguindo o sentido das TNT ali Mas, afren Não tem mais TNT, meu cabra da pé Tira esse negócio daí Tira esse Ai, tira essas tochas aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, tira a tocha Ah, tem que tirar? É, caramba Tirei Boa, Arun Nossa, o negócio explodiu aí Já é, fi Agora pode Pode colocar a TNT aí Pode encher Não, porque você tá botando um bloco Mas não tem mais o TNT, bicho Pobre, viu? Eu sou pobre Eu não saio da minha ilha Ah, é Beleza, vai Ó, os caras tão no meio Estamos bem equipados Muito forte Tipo, tudo tem para você perder Mas não Você vai fazer o que? A estratégia da atração Como isso? Você vai ter que reduzir os caras Eu vou ter que abduzir? Com o meu grito? Não Não Abduzir? Que abduzir? Ah Então, Arun Você vai ter que ir no meio Por meio de ponte Não, não, não Não vai Que isso? Nossa Senhora Volta Ele vai para aí, Arun Ele vai para aí E vai para sua nova estratégia Espera, espera, espera Vai Espera Meu Deus Espera Espera Quando ele chegar lá Você entra, tá ligado? Ele vai vir Vai 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 Pera, pera Taca fogo, taca fogo Vai, vai, vai Queima, boa Sede, Arun Sede, Arun Boa Boa Matou 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 Ah Deu certo Deu certo Eu disse Eu falei Eu falei que deu certo Eu falei Boa, Arun Tá, e agora O que eu faço? Mano, agora você se tornou um deus Você é Thor agora Você é seu Thor Mano, vai Continua aí Vai para o meio de bloco mesmo Pode ir até Não, vai assim não Que é sem suicídio Vai em bloco de pedra Bloco de pedra Entendi Vai Pode ir Não se preocupa não Você é um deus Você não vai morrer Você vai para uma vida melhor Uma vida que você consegue voar Você tá falando, então Vai, vai, continua Vai lá, mata ele Não abre nada não Mata, não manda você abrir Vai, mata Tô, tô, tô indo Tô indo, tô indo Esse aqui, ó De azul Ele joga enderpill lá em cima Lá em cima? Mas peraí, caramba Vermelho, atrás Você, atrás Você, atrás Mata, mata, mata Vai Vai, Arun Vai, vai Você, ó Vai, vai, Arun Você consegue Comba Comba, vai Boa Nossa, tô com meio coração Agora volta pra sua ilha Que é uma questão de segurança Deus também morre, sabe? Volta Entendi Tô voltando Arun Temos que fazer um negócio agora O que? Comer Ah, mano Ai O cano Ele vai atacar enderpill aqui Então você vai pro meio Se ele atacar enderpill Ele tá, ele tá treinando A altura Ah, ele tá treinando? É Pera Ai, que bonitinho Vou deixar ele me acertar Eita Ele não tá acertando nenhuma Tá Afrin, o que que eu faço? Espera Você tem que esperar eu comer Esperar você comer? Afrin, eu tô no meio de uma partida Eu sei, mas eu tô com fome Não, Afrin Bom, engoli Engoli, Arun Agora o que que você faz? Agora eu voltei ativa O que que eu faço? Eu tô comido, sabe? Tô bem Então, você Ó Tem só você e ele viva, Arun Sim Estratégia É a estratégia do flash Qual que é? Corre que nem uma vaca louca Vai Tá vindo na bunda Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vai, boa, Arun Vou, boa, boa Vira pro lado direito Vira pro lado direito Vira pro lado direito Aí, boa Aí, com a mão que escreve Aí, garoto, tá esperto Sobe nisso Sobe nisso Boa Aí, vai Sobe rápido Bota bloco, alguma coisa assim Pra cima rápido Ele tá na parte do vidro aí Aí, já entra aí Já entra no vidro Já entra no vidro Entra aí Aí Ainda não Você não entrou, cara Você quebrou o vidro errado Vai, 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 Arun Entrei Entrei Mata Mata Vai, vai, vai Como maçã Mata, alguma coisa Eu bato Eu falei Mano Muito show Você virou um deus Você pegou o cara na armadilha Você virou Mano Você tá demais Parabéns Mas então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi, ó Uma merda Mas eu espero que vocês tenham gostado, hein, Afrinho Aham Ah, você não tá comendo Não gostado Você vai ter que conversar comigo agora Só porque você tá comendo Não, like favorito Like favorito, caramba Conversa comigo, Afrinho O que a menina O que a moçada tem que fazer O que o Sferinha tem que fazer Eu já falei Like favorito Like favorito Porque senão O que vai acontecer Senão O Arun vai te pegar no armadilho Depois ele vai se transformar no Tony Logo em seguida no Flash Mas então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um gostei Adicione os favoritos O canal do Afrinho Vai estar aqui na descrição E a gente se vê No próximo vídeo, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E... Tchau, tchau Tchau, tchau